Olá, degustadores de viagens, tudo bem com vocês? Tudo bem, degustadores de viagens? Estamos aqui tomando um vinhozinho e viemos conversar com vocês sobre algumas coisas. A gente está fazendo uma interrupção aí na nossa novelinha para trazer alguns recados aí para vocês. Esse mês de outubro a gente está completando um ano de estrada, né? E para a nossa alegria a gente saiu na revista da Wine. A Wine é um... É um clube de assinaturas, né? Um clube de vinhos. A gente é sócio da Wine há muito tempo e em conversa com eles eles nos convidaram para sair na editoria Rota e eles contaram um pouco da nossa história, da nossa primeira experiência aí fora do Brasil. Então está muito bonita a matéria, muito legal mesmo, a gente ficou muito feliz. Coincidiu de ser no mês de outubro, que é o mês que a gente está comemorando o ano que a gente está vivendo na estrada. Quem viu todos os nossos vídeos aí, contamos toda a história, está todos lá no nosso YouTube. O clube Wine é bem interessante, a gente é sócio desde 2013. Quando tu te associa, tu escolhe qual é a modalidade que é melhor e além disso, pode comprar vinho. Então eles têm kits de vinho e assim, sai bem em conta em relação ao mercado. E quando a gente morava no Nordeste, a gente comprava muito na Wine. Eles entregam em todo o Brasil e costuma ser bem rápida e é um clube assim que quer um pouco desmistificar essa coisa do vinho. A gente gosta muito dessa ideia de que o vinho é para ser uma coisa simples, né? A experiência do vinho não é para ser uma coisa formal, complicada. Não, é para ser como tomar uma cerveja, uma coisa habitual, é para ser descomplicado. O vinho que é bom é aquele que você toma e gosta. Essa é a ideia da Wine, sempre foi, desde o início, descomplicar o vinho. A gente acha muito bacana. Nós não somos super entendidos, né? A gente gosta, nós somos enófilos, né? Somos degustadores de vinhos. E a gente vem convidar, caso vocês tenham interesse, né? A gente faz a indicação, tem o nosso código para identificação. E aí a gente ganha um brinde do mês, cada mês vai mudando os brindes e cashbacks. Então, assim, tem algumas vantagens. Caso você queira se associar, aproveitar, né? E fica bom para nós dois. É, vantagens para os dois. Aí a pessoa escolhe qual é a modalidade que quer participar, recebe todo mês em casa. Pode ser duas garrafas ou mais garrafas. E vem a revista todo mês. A revista traz várias informações sobre os vinhos daquele mês, matérias como saiu a nossa, né? É uma revista bem educativa, assim. E é bem legal que sempre tem um vinho do mês. E aí eles sugerem nessa revista o prato que é legal acompanhar. Então é uma brincadeira legal. A gente sempre fazia muito isso, né? A gente fazia essas sugestões de alimentos. Receitas, né? É, as receitas. E aí a gente tomava com os nossos vinhos que a gente tinha recebido no mês. É bem legal. Só mais uma que aconteceu essa semana aí. A Débora foi convidada aí para participar do primeiro Wine Game aqui da loja de Porto Alegre. A Wine também tem algumas lojas físicas pelo Brasil. Então é bem bacana. Nós conhecemos a loja aqui de Porto Alegre. Muito bonita a loja. Conhecemos o Elisandro, o gerente lá. Nos recebeu com o maior carinho. Abração para o Elisandro. E ele convidou a Débora para participar aí do primeiro Wine Game. Foi um jogo bem divertido de degustação. E como o mês de outubro agora é o mês do outubro rosa, né? Então era só o vinho rosê. Uma degustação a cegas, assim. Foi bem divertido. E a Débora, acho que pode contar um pouquinho aí como é que foi essa experiência, amor. É, foi bem interessante. A gente não sabia qual era o vinho na hora que a gente tomava. Estava tapada a garrafa. E aí a gente saboreava, tentava identificar que uva que tinha, da onde que era. Se era do Velho Mundo, se era do Novo Mundo. E a gente anotava numa planilha. E aí depois somaram os pontos. E quem ganhou, ganhou um brinde. Por sinal, muito bem organizado, né? Tinha uma ficha bem bonita, tudo personalizado da Wine. Pra eles anotarem essas informações, né? Depois de fazer o teste olfativo, degustativo. Tentar descobrir a casta, né? A uva, né? E é difícil, gente. E aí foi bem divertido, porque o pessoal apavorado não sabia o que preencher, o que responder. Então foi bem divertido. Foi muito bacana. Tinha petiscos, assim, também, pra acompanhar. Água, muito bem organizado, lá pela Elisandro e a equipe aí da Wine em Porto Alegre. Muito bacana a minha experiência. Como é que foi no final, amor? O que que tu achou que sabia mais ou menos as coisas? Ah, não. Eu descobri que eu sei menos ainda do que eu pensava. A gente vai estudar agora, daqui pra frente, pra ficar mais craque pra próxima. Vou aproveitar aqui pra deixar uma pergunta. Vocês gostariam de saber mais sobre vinho? De repente, querem que a gente mostre mais os vinhos que a gente degusta, passem algumas dicas. A gente gostaria de saber de vocês aí. Coloquem nos comentários. O que vocês acham dessa ideia aí, de repente, trazer mais vinho aí pro nosso dia a dia aí, dos nossos vídeos. Bom, e outro recado que a gente quer passar pra vocês, é que agora em novembro a gente vai comemorar um ano também, um ano agora morando já na casinha, né? Então a gente tá pensando em fazer uma live, que a gente ainda não fez no canal. Isso é uma novidade no canal, uma novidade pra nós. A gente tá até se preparando aí, pesquisando, pra tentar fazer bem feito, né? Mas a gente fazer uma live de comemoração aí de um ano morando no camper. Então depois a gente vai abrir lá no Instagram, caixinhas lá pra vocês mandarem sugestões pra nós, o que vocês querem que a gente comente aí nesse um ano, nessa live, pra gente se organizar aí, preparar um roteirinho. Então fiquem atentos aí. É, não nos deixem sozinhos na live. Fiquem atentos que em breve nós vamos começar a divulgar aí, vamos marcar uma data pra vocês se prepararem, né? Pra vocês se programarem pra nos prestigiarem aí, nos dar esse carinho. E a gente fazer uma live bem bacana e bem gostosa aí, contando um pouco de como é que foi esse ano aí, morando no camper. É, e as dúvidas, né? Às vezes vocês têm dúvidas, coloquem tudo lá, porque aí a gente já começa a live com o assunto que vocês estão interessados. Então acho que é isso, né? Nós estamos no Brasil nesse momento, enquanto vocês estão assistindo aí a nossa novelinha no canal. É, não deixem de assistir a nossa novelinha. A gente voltou pra fazer várias manutenções no camper, no carro, né? Na casa, e a gente também tá aproveitando pra ir a vários médicos aí, dentista, fazer check-ups, né? Então a gente tá agora em Porto Alegre, já passamos pro Rio do Sul, onde é a fábrica do camper. Próxima temporada é Brasil, a gente já rodou algumas cidades aqui do Santa Catarina. A gente vai dar mais uma volta aí em breve, né? Então, continue nos acompanhando. Muito obrigada por quem nos acompanha. Continue dando like, compartilhe, nos ajude, porque a gente precisa crescer no YouTube. Então, ó, ajude a gente. Muito obrigado mesmo. No próximo vídeo, a gente continua no Chile, vamos visitar a cidade de Chaiten, a cidade do vulcão Chaiten. E teve uma erupção que quase acabou com a cidade, então a gente conta um pouco desse vídeo. É bem interessante. E a gente subiu o vulcão, mas foi complicado. Assistam lá que vocês vão ver o que aconteceu. É, isso aí. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente fica muito feliz. Quem acompanhou o vídeo até o fim aqui, muito, muito, muito obrigada. Continue nos acompanhando. É isso aí. Abraço. Abraço. Tchau. 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 Tchau.